Cabine da Voz Atenção! Antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe! Agora, tenha um ótimo vídeo! Cabine da Voz A esperança se renova, a fé nos traz uma nova história O Natal é o Espírito do amor e da união O venido Jesus já nasceu e nos traz consigo a esperança E alcançamos o futuro melhor Feliz Natal! Que a alegria transborde em nossos corações Feliz Natal! Cheio de conquistas de paz e amor Feliz Natal! Que a alegria transborde em nossos corações Feliz Natal! Cheio de conquistas de paz E amor Cabine da Voz Cabine da Voz Feliz Natal! Cabine da Voz Acabezos! Cabine da Voz Que o meu parceiro FineJar E amor Feliz Natal! Acabezo!